Coloca a Dai Oliveira aqui ao vivo comigo, por favor, porque já temos aí a notícia, né Dai? Que tem aumento na tarifa de luz já programada para o ano que vem, né? Isso mesmo, Rúdi. Infelizmente, nós cansamos, não cansamos de noticiar reajustes atrás de reajuste. Em julho nós tivemos um, em agosto nós tivemos outro para a energia elétrica. Essa crise hídrica que atrapalha o trabalho dos reservatórios, das usinas, atrapalha muito o consumidor, porque cai no bolso do consumidor. Então, a Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou já no início desta semana que tem previsão de mais 16% de reajuste, né? Além dos que já teve para esse ano, para o ano de 2022. Então, o que significa? A gente não pode dizer ainda quanto o consumidor final vai pagar a mais na sua conta de energia, né? O que os gestores explicam é que eles estão tentando manter esse custo maior abaixo de dois dígitos. Ou seja, então a gente pode imaginar aí que pode chegar a mais de 10 reais. Isso é uma previsão, viu, Rúdi? Então, isso assusta muito os consumidores, né? Sem esse período de chuva, né? Os rios com o nível muito abaixo do esperado para poder manter esse trabalho aí para distribuição de energia elétrica para a população. Nós é que pagamos a mais essa conta, né? Então, tem essa notícia ruim, né? De mais um reajuste previsto para o ano que vem. O ano está acabando. Agora, como o ano está acabando, julho nós tivemos reajuste. Agosto, os consumidores já estão pagando ainda mais caro pela conta de energia elétrica. Resta saber, até dezembro, quanto o consumidor vai pagar a mais na conta de energia elétrica, né? Fica muito caro, né? Até mesmo a pessoa que mora sozinha aqui em Três Lagoas, né? Paga muito alto na conta de energia. Quando a gente fala que a bandeira mudou, foi para a bandeira vermelha, é aquele sinal que nós podemos imaginar, literalmente, da sirene vermelha tocando. Porque vem susto, vem um aumento considerável por aí. Então, Rúdi, diante desta crise hídrica, em 2022, podemos ter um aumento muito além do que já tivemos até agora em 2021. Volto com você aí no estúdio. Obrigado, viu? Pois é, gente. Nada é tão ruim que não possa piorar, né, Rúdi? Nada é tão ruim que não possa ficar ainda pior. Mas, fazer o quê, né? Somos brasileiros, guerreiros, não vamos desistir, né? Não vamos desistir de lutar, não. Vamos continuar trabalhando, ralando e sobrevivendo.